Fiquemos todos de pé e cantemos Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se Rodearam-no os discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que são chamados filhos de Deus Bem-aventurados sereis quando, por minha causa, vos insultarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Vamos repetir enquanto sentamos o refrão do nosso salmo Esta é a geração dos que procuram o Senhor Esta é a geração dos que procuram o Senhor Esta é a geração dos que procuram o Senhor Esta é a geração dos que procuram o Senhor Meus irmãos, minhas irmãs, nós que aqui estamos, você que também nos acompanha na transmissão desta Santa Missa pelo Sistema Canção Nova Estamos celebrando para nós, enquanto paróquia, uma solenidade que é a festa da Padroeira Santa Cândida Por isso que a igreja também nos permite de celebrarmos a liturgia própria, mesmo sendo domingo Nós estamos no 25º domingo do tempo comum Mas porque a festa da nossa Padroeira cai neste ano, no dia de domingo Então nós estamos celebrando uma liturgia própria Com liturgia, com leituras próprias, com orações próprias Mas uma coisa que, desde que eu cheguei aqui Foi a atenção Voltar a minha atenção, a vida desta mulher Tão desconhecida Poucos relatos se tem da vida de Santa Cândida É até muitas vezes curioso de ver algumas pessoas chamadas Cândidas ou Cândidos E dizem, eu nem sabia que existia uma santa com meu nome E que bonito de se ver, principalmente, a sua descrição Mas, desde que eu cheguei, o que me chamou a atenção também, dentro da oração de Santa Cândida Creio que todos vocês têm a oração em mãos Que nós fizemos, está lá no fundo, se você ainda não tem, depois pegue Diz a oração Que viveu esta mulher A um grau heróico As virtudes da mulher cristã Viveu a um grau heróico As virtudes da mulher cristã Que virtudes são estas Seriam inúmeras Mas a liturgia hoje Nos chama a atenção para três Nós que somos Pessoas e creio Aqui estamos e queremos Alcançar também As virtudes cristãs Eu trago três De Santa Cândida Na primeira leitura Do livro dos Atos dos Apóstolos Diz que Santa Cândida Diz não Diz que São Pedro Está preso E enquanto São Pedro Estava preso Por causa de Jesus A comunidade rezava Para Pedro E aí a leitura Conta que Aparece um anjo Cutuca São Pedro Que estava dormindo Dentro do cárcere E diz Levanta Põe a roupa Saia comigo Enquanto Pedro Está saindo As portas do cárcere Vão se abrindo Primeira virtude Desta mulher Que se encontrou Com São Pedro Cândida Se encontra com São Pedro Aqui No fundo Vemos São Pedro Celebrando ao centro A Santa Missa Na casa de Cândida Mas aqui O encontro De Cândida Com São Pedro O batismo Dela Por São Pedro Primeira virtude Desta mulher A intercessão Se queremos Alcançar A um grau Heróico As virtudes Da mulher Cristã E nós homens As virtudes Dos homens Cristãos Não terá como Se não tivermos A oração Em primeiro lugar E não somente A oração Por oração Estou falando De intercessão Que significa isso Enquanto Pedro Que era O representante Da igreja Estava preso A comunidade Não criticava Pedro A comunidade Rezava Por São Pedro Enquanto Não aprendermos O poder Da intercessão E de rezarmos Uns pelos outros Nós nunca Seremos O que somos Chamados a ser E mais Do que isso Não teremos O auxílio Do céu Para alcançarmos As virtudes Heroicas Segunda Características De Santa Cândida Está no Evangelho Que nós acabamos De ouvir Ao ouvir De São Pedro O que está Aqui relatado Ao ouvir De São Pedro O Evangelho De Jesus Cândida Não fez Nenhuma Renúncia Cândida Não colocou Se sobre si Um peso Cândida Cândida Não colocou Sobre si Um fardo Insuportável A ser carregado Cândida Escolheu Ser bem-aventurada O que nós Ouvimos No Evangelho Quando Jesus Relata No Sermão Da Montanha As bem-aventuranças Não é Para nós Renunciarmos A alguma coisa Mas é Para nós Escolhermos Alguma coisa E quando Escolhemos Alguma coisa Automaticamente Renunciaremos A outras Se eu escolho Ir pela direita Eu vou Renunciar E ir para a esquerda O cristianismo Não é A religião Da renúncia Mas é a religião Da escolha O cristianismo Não é Desumano Mas é aquela Que mais humaniza Veja Se queremos A um grau Heróico A alcançar As virtudes Do homem Cristão Da mulher Cristão Como Cândida Alcançou O que fazemos Quando O Evangelho Chega aos nossos Ouvidos O peso De ter que Renunciar A isso Aquilo 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 Outro Ou a escolha De dizer Existe um caminho Melhor Existe algo Muito melhor Do que Isto Do que Aquilo Do que Aquele Do que Você Na minha Vida Então eu não estou Renunciando A você Eu não estou Renunciando A este Caminho Eu não estou Renunciando A aquela Coisa Eu estou Escolhendo Algo Muito Melhor Como isso Serveria Para a educação Dos filhos Que muitas Vezes Os pais Colocam Um fardo Pesado Demais Nas suas Crianças Dizendo Você não pode Fazer isso Porque Deus Não gosta Quantos de nós Ouvimos isso E muitas Vezes Falamos isso Para os nossos Filhos Ao invés De dizer Meu filho Por que Você não escolhe Este caminho Que é muito Melhor Por falta De opção Boa Muitos De nós Já quebramos A cara E continuamos Quebrando Ainda Cândida A ouvir A pregação De São Pedro Ela escolheu Ser uma Bem-aventurada E a terceira E última Virtude De Santa Cândida Que se encontra Na segunda leitura Do livro Do Apocalipse O Apocalipse O João O autor Do Apocalipse Vai dizer Dizendo Dizendo Da multidão Daqueles Que estavam No céu E chega Um determinado Momento Que ele Pergunta Mas quem São estes E vai Responder Estes São aqueles Que lavaram E alvejaram Suas vestes No sangue Do cordeiro Os mártires Aqueles que Entregaram A vida Por Jesus Mas como é Que eu posso Entregar a vida Por Jesus Antes de morrer Para mim Mesmo Como é Que eu posso Morrer por Alguém Que Cândida Não conheceu Jesus Como Pedro Conheceu Cândida Não viu Jesus Como Pedro Viu Cândida Viu Jesus Nas palavras De São Pedro Mas se ela Não tivesse Morrido Para si Ela jamais Seria capaz De morrer Por Jesus Padre O que é Morrer Para si É quando Nossa vontade Desinformada Quando a nossa Vontade Rebelde Quer caminhar Neste caminho Mas a nossa Consciência Sabe que devemos Caminhar Por este caminho Isso é morrer Para si mesmo Eu escolho Não caminhar Para aquilo que Minha vontade Quer me levar Mas para aquilo Que a minha consciência Me diz Para caminhar Se hoje Celebramos Uma mártire Santa Cândida Antes de tudo Antes de morrer Para Jesus Ela foi capaz De morrer Para si Mesma Se hoje Queremos Abrir os nossos Olhos E entender O segredo Dos santos Não tem segredo Porque tudo Já foi revelado A mim A você Pelo próprio Santo Que é Deus Então Como num determinado Momento Da sua vida Ela foi Martirizada Quando nós Seremos Confrontados Com a morte E quando Chegar este momento Para onde Será que vamos Contemplar a face De Deus Como a Cândida Ou por causa Das nossas Rebeldias Das nossas Preguiças E de tantas E tantas Outras Coisas Vamos contemplar Outra face Meu irmão Minha irmã Não sejamos Pessoas Que carregam Pesos Por sermos Cristãos Sejamos Pessoas Livres Que escolhem A partir De um Encontro Pessoal Não com Uma ideia Não com Uma atitude Moral Isso pode Isso não pode Mas com Uma pessoa Que está Viva E que quer Se encontrar Com você Hoje Que hoje Ao olharmos Ao exemplo De Santa Cândida Não tenhamos Um exemplo Distante De alguém Que viveu Lá no primeiro século Mas olhando Para ela Possamos Deixar Que a luz Do seu testemunho Ilumine O nosso interior E nos perguntemos Eu sou Alguém Que reza Eu sou Alguém Que escolhe Ser de Deus E eu sou Capaz De morrer Para mim Mesmo Dia Após dia Para que se necessário For Morrer Para o Jesus Se ainda Não Peça A intercessão Dela Peça A intercessão Do seu santo De devoção Peça a intercessão De Nossa Senhora Peça a Deus Porque Hoje Temos sido Confrontados Com a morte Com a doença Com o desespero Com as consequências Dessa pandemia Que são muito Mais fortes Do que simplesmente A covid-19 Como eu trouxe aqui O exemplo De alguém Que venceu A covid-19 Muitos venceram Muitos venceram Muito mais Do que aquele Número Que nós vivemos De 4 milhões Foram contaminados Mas pouquíssimos Veículos de comunicação Dizem Quantos Desses 4 milhões Foram vencidos Pior não será A doença Pior será A consequência Psicológica Espiritual Então hoje Abramos os nossos olhos E ao ver o exemplo De uma santa Tenhamos a coragem De dizer Eu quero Ser De Deus E basta E tirar Da minha vida Tudo aquilo Que me afasta Dele Faça um instantezinho Em silêncio E deixa Ele O próprio Deus Falar ao seu coração Eu quero Eu quero Eu quero Obrigado.